...classificado para a Olimpíada e mostrou aqui que está num ótimo momento. Melhorou sua marca pessoal com 13 segundos e 66, ficou apenas um centésimo de segundo do recorde brasileiro e olha que tudo poderia ter sido ainda melhor. Fiquei muito nervoso essa noite, dormi muito pouco, fiz até feio na nossa contropina. Mas é bom porque eu paro para a Olimpíada, né? É bom que eu estou sentindo isso agora, porque se eu chegar na Olimpíada eu vou estar bem mais preparado. Nos 3 mil metros...